Boa bola pro Cauê que vai passando lá pelo lado esquerdo Moradê encosta ali na marcação, o Cauê já lançou pra área, sobe O Sacomã fez o corte, conseguiu dominar ali o Danielzinho, tocou pra trás Xuxa limpou o lance e vai pintar o goleço Gol do São Bernardo Júlio Orchucha 15 minutos do primeiro tempo Festa do torcedor do São Bernardo No cruzamento do Cauê a zaga tirou mal O Danielzinho fez o corte e ajeitou, olha o corte, olha o drible Passou lotado o zagueirão, Júnior Xuxa encostou Olhou pro canto e meteu pra fazer 1x0 O São Bernardo abre o placar Júnior Xuxa com muita categoria, hein No corte deixou o zagueiro sentado no chão Escolheu o canto e abriu o placar, Maurício Noriaga Bonito gol, toda jogada muito bem executada, né O Danielzinho na virada O Júnior Xuxa no drible de corpo Aí percebeu que tinha os dois cantos ali pra escolher Escolheu bem, fez alegria de baixinhos e altinhos do São Bernardo Olha o Moradei recebendo aqui pelo meio Tentou o passe vertical, boa bola pro Edno, grande lance pro Danilo A batida por cobertura, goleço! Gol do Corinthians Danilo Uma linda bola enfiada pelo Moradei Toquinho melhor ainda do Edno E o Danilo escapou e teve muita calma Calma de matador A frente do goleiro deu uma cavadinha E encobriu o goleiro pra empatar o jogo Vamos completar 40 minutos aqui em São Bernardo do Campo Com um largo sorriso do ex-presidente Lula O Corinthians empata o jogo Danilo Um a um, tá tudo igual Aposentar a camisa, né? Por quê? Porque 13 era o número do presidente quando ele foi candidato nas eleições e tal Olha a tentativa do Lucas Júlio César segurou o largolho Caiu a batida Gol do São Bernardo Cauê No rebote do goleiro Júlio César Soltou a bomba para o delírio do torcedor em São Bernardo Cauê põe de novo o São Bernardo na frente Na marca dos 27 minutos Meio sem ângulo Ele soltou a bomba Acho que o Júlio César deu uma contribuída no lance, né? A bola veio em cima dele Você vai rever E ele não conseguiu fazer o corte O São Bernardo na marca dos 27 O presidente Lula tá feliz também Porque ele é meio São Bernardo Dois a um Maurício Noriega O Júlio César foi muito bem na primeira defesa Que foi uma bola difícil Que quicou na frente dele Numa irregularidade do gramado Rebateu pro lado do campo Não rebateu pra dentro da área Mas todo mundo que tava na área do Corinthians Demorou uma eternidade pra ajudar na cobertura Principalmente o Wallace O Cauê Tava muito mais ligado Pegou firme e forte na bola Mas passou embaixo do corpo do Júlio César, né? No segundo lance ele foi mal Volta no Maradei Vai cruzar Lá vem a bola alta pro meio Daria Tira de cabeça Olha a sobra ali Dominou na entrada Daria o Ramirez Girou Fez o corte bonito Pé direito Gol 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 Do Corinthians Para a alegria do Lula Catito Ramirez Ele fez um lindo lance na entrada da área Girando, driblando, abrindo espaço E soltando uma paulada de pé direito Na marca dos 35 minutos O peruano Ramirez Que lance, hein? Ele girou em cima da bola Aquele drible de futebol de salão Fez mais uma finta E tem direito a dancinha Que que é isso? O catito e dançarino Ramirez Dois Corinthians Dois também pro São Bernardo